Oi, hoje eu vim trazer uma seleção de perfumes pra vocês nacionais pro fim de ano aí, pro Natal, Ano Novo, o que vocês acharem. E eu também vou fazer a parte dos perfumes importados. Mais uma coisa, vou postar os dois no mesmo dia, porque aqui comigo não tem isso de suspense não. Vou mostrar os dois no mesmo dia pra vocês. E assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra escolher esses aqui foi bem difícil, porque eu gosto de todos os perfumes, aí a gente fica meio, meu Deus, o que vai fazer? Enfim, vamos lá. Vou começar com Eudora. Gente, E de Eudora. Que perfume é esse? É um perfume, assim, extremamente chique. É o Coco Mademoiselle no vidro roxo da Eudora. Sensacional esse perfume, eu tenho certeza que é um perfume fresco, é um perfume que vai agradar você, seus convidados aí na noite de Natal, de Ano Novo, os abraços de Feliz Ano Novo, de Feliz Natal. Eu tenho certeza que vai agradar. E outro da Eudora também, que é o Rouge, que eu recebi há pouco tempo, mas já conquistou meu coração de uma tal forma que vocês não têm ideia. Esse é de Eudora, tá vindo nessa mesma embalagem aqui do Rouge, que é bem melhor, é roxinha. É bem melhor, porque essa tampa não fixa, enfim, mas essa é a embalagem antiga. Agora eu recebi da Ju Paizão Rouge de Eudora. Eu tô pensando mesmo em usar esse perfume no Natal, porque ele é muito Natal, gente. Ele é uma pimenta, falaram que ele tem maçã. Eu sinto sim, mas eu sinto um morango também. Eu acho que... vou ajeitar essa câmera aqui, eu acho que a gente... Tá meio estranho, enfim. Eu acho que ele tem morango também. É um perfume extremamente sensual, assim, é um perfume que a pessoa vai gostar de abraçar e sentir esse perfume em você. Então, assim, a outra dica é o Rouge de Eudora pra ir pra noite do Natal ou do Réveillon. Eu indico mais pro Natal. Eu usaria esse no Réveillon e esse aqui no Natal. Da Casa Natura, separei três. O primeiro, não podia faltar, o meu queridíssimo Luna Intenso, que pra mim é um perfume, assim, maravilhoso. Foi um acerto da Natura, que eu nem sei o que dizer. É um perfume chique, é um perfume elegante pra você, que vai passar Natal na casa dos seus amigos, da sua família. Que vai fazer uma festa, o Réveillon, que você vai passar na praia. Enfim, gente, é um perfume também que não é um perfume pesado, assim, que vai incomodar. E você vai estar cheirosa o tempo inteirinho. Ó. Luna Intenso. Lembrando que Luna Intenso não é todo mundo que gosta. Eu sou do tipo que sou apaixonada. Tenho dois backups do Luna Intenso, pra vocês terem noção. Outro perfume, esse aqui, eu acho que quem comprou, que comprou. Quem não comprou, não sei se compra mais. Que é o Una Senses. Gente, esse perfume é muito festa de ano novo, de Natal. Ele tem um caramelo super aconchegante, com umas flores. Ele é muito fim de ano, ele é muito fim de ano. Festa, muito festivo, muito fim de ano. Maravilhoso esse perfume. Maravilhoso pra você que gosta. Ele deve ter alguma amêndoa, alguma coisa. Ele deve ter alguma amêndoa. Pra você aí que quer arrasar no Natal. Pra você... E foi uma inscrita que falou isso. Lídia, faz um vídeo pra gente de perfumes de fim de ano aí. Pra gente que adora abraçar nossos parentes. Desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E isso que eu tô fazendo aqui agora. O pedido de vocês é uma ordem. Outro da Natura, que eu acho super natalino. E não podia faltar, que é o Crisca Drama. Que lembra comida de Natal. Lembra amêndoa caramelizada, sabe? Com um toquinho fresco, um pouquinho de patchouli. Eu tenho certeza que quem te abraçar no Natal vai querer ficar sentindo o seu cheiro. Porque isso aqui, em noites quentes, é uma delícia. Porque ele exala de uma forma maravilhosa. Então, pra você aí que quer curtir o Natal. Crisca Drama. Eu acho pro Natal, né? Se você quiser pro Réveillon. Do Boticário, trouxe uma opção. Que é o Urban Ballet. É um perfume. As pessoas falam que ele parece com o 2&2. É, Vip Rosé, não acho. Mas ele tem sim uma coisa de bebida alcoólica, sabe? De champanhe, de vinho branco. De festa. É um perfume extremamente festivo. Eu adoro a linha... Nossa, meu cabelo tá todo. Eu adoro essa linha Make B do Boticário. Porque os perfumes fixam, que é uma beleza. Amo, amo, amo. Tem alguma madeirinha aqui também. Nossa, gente. Maravilhoso. Isso aqui, pro Réveillon, principalmente, vai arrasar. Você vai arrasar com esse perfume. Escolhi um da Avon. Que é, nada mais, nada menos que Far Away Infinity. Isso aqui, tanto pro Natal, quanto no Réveillon. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer ficar te abraçando. É uma flor de laranjeira super gostosa. É um cheiro fresco, na minha opinião. Tem gente que acha ele muito pesado. Eu não acho pesado. Eu acho um cheiro fresco. Eu acho ele até um pouco cítrico. Eu acho que por essa flor de laranjeira. E assim, gente. Todo mundo vai achar que você tá com um perfume importado. Porque ninguém fala. Ninguém fala que é um... Eu sei que a Avon é um perfume importado, gente. Me entendam. Mas ninguém fala que é um perfume barato. Porque esse perfume é um perfume barato. Até pra você presentear aí alguém que você ama. Sensacional. Sem palavras. Sensacional. Trouxe um da Rino D pra você curtir muito. O Natal, na minha opinião. Vocês podem reparar que os perfumes que eu tô indicando pro Natal, todos têm a mesma... Mais ou menos a mesma cor do frasco. É o Feeling Sexy. Ele é um La Vie est Belle. Mais calmo. Sem tanto aquele... Aquele... Pralinê que o La Vie est Belle tem. Ele é um La Vie est Belle mais usável, você diria. No calor. Natal no Brasil é muito quente. A saída dele é bem floral. É bem gostosa. Ele é realmente um perfume sexy. É um perfume sedutor. É um perfume... Me abrace. Feliz Natal. Sabe? Acho super Natal esse perfume. Então, assim... Se você tem alguma consultora aí da Rino D, pede pra ela pra você sentir o cheirinho. É um perfume maravilhoso. Tem o Feeling também, mas eu não conheço o Feeling. Gostaria muito de conhecer. Mas, infelizmente, o Feeling eu não conheço. Agora eu trouxe de duas marcas queridinhas que não podem faltar dos meus vídeos. Porque eu amo. A primeira é o My Chance da In The Box. Eu imagino muito esse perfume num réveillon. Muito, 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 muito. Você que vai pra praia. Você que vai passar em casa. Você que vai passar na casa dos seus amigos. Na serra. Em qualquer lugar. Vocês viram que eu coloquei um monte de adesivinho aqui, né? Em qualquer lugar. Esse é um perfume que você sente o dedo do borrifador e as pessoas vão sentir, sabe? Vão falar... Nossa, que cheirosa! Não tem como alguém não gostar desse perfume. Não tem como alguém não gostar. É um cheiro incrível. Maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar seu cheirinho. Temos cupom de desconto da In The Box. Leading The Box tá aqui embaixo, como sempre. E por último, meu amado, tão querido Tommy Girl da Tipos. Que tem a minha foto, olha! Gente, isso aqui pra presentear no Natal é sensacional. Você quer presentear alguém querido, né? É muito legal porque você mostra pra pessoa que você escolheu realmente o presente dela. Que você teve um carinho maior na hora de escolher. Não foi uma coisa que você foi lá, pegou isso aí. Enfim, tem várias fragrâncias, mas eu acho essa Tommy Girl pro Réveillon muito maravilhosa. Principalmente pra quem vai passar Réveillon na praia. Porque é o cheiro que eu tenho certeza que a brisa do mar vai vir e esse perfume vai exalar e todo mundo vai sentir. Maravilhoso. Também temos desconto na Tipos. Tanto perfume com foto quanto perfume sem foto. O desconto, o cupom é Lídia, só o meu nome. Deixo tudo aqui embaixo. O site, o clique, já é clicável pra você ir direto no site. Só colocar o cuponzinho de desconto. Temos 20 reais de desconto lá. Então aproveite. Essa foi a minha seleção de perfumes para o Natal, o Réveillon, nacionais. Queria dizer que a nossa perfumaria nacional tá arrasando aí nesse fim de ano, nesse início de ano. 2018 foi o ano sensacional, principalmente pra Natura. Mas foi o ano sensacional aí pra eles. E eu trouxe aqui uma seleção pesada de perfumes pra vocês. Não tem como dizer que não tem perfume bom aí pra usar no Natal e no Réveillon. Eu espero que vocês tenham um Natal muito... Com muita paz, muito amor, muita união. Eu espero que o ano de 2019 de vocês seja extremamente próspero e cheio de luz. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Já já saio de perfumes importados. Me espera!